E aí galera, beleza? Vamos lá pra mais um vídeo e vamos ver aqui o vídeo dessa cidadã aqui que o Whenderson mandou. Eu não sei exatamente quem é, tá? Mas tá falando aqui sobre o caso da Ana Hickman. Na realidade ela, pelo que eu vi aqui, ela fala que foi a favor, mas depois ela vê lá todas as provas e tal. E vamos analisar o que a cidadã tá falando aqui, se é coerente, se não é coerente. O que é que ela viu do caso, o que é que ela deixou de achar e ver os comentários aqui que o Whenderson mandou pra gente. E vamos lá. Lembrando pessoal, quem quiser aqui participar do nosso grupo de apoiadores, é só se tornar membro aí no canal do YouTube. E quem quiser também contribuir, tá aí nossa chave fix na descrição, tá? Pessoal, hoje aqui tá agitado pra caramba, quer dizer, todo dia, né? Mas vamos lá. Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui. Nesse local que eu estou... Deixa eu diminuir a velocidade, o volume, dá uma baixada. Eu fui a favor de Ana Hickman. E aí, passado-se o tempo... Tá, apareceu o nome dela. Nesse local que eu estou, eu fui a favor de Ana Hickman. E aí, passado-se o tempo, tomando pé das evidências, porque essas coisas também chegam até a mim... Ou seja, já cometeu um erro, né? Um erro crasso. É o quê? A mulher falou, pronto. É verdade, todo mundo acredita. Vamos ostracizar o maluco. Vamos, né? Sentar-lhe a porrada no cidadão. Acabou. Isso que é complicado. Ou seja, até o cara conseguir falar alguma coisa, a depender do cidadão e do quanto ele está desprotegido, o cara morre, né? O cara literalmente morre no processo. Então, você já vê a primeira problemática aqui nesses casos, que é... Ah, todo mundo segura... Como é a frase que elas falam? Todo mundo segura na mão de todo mundo. Você dá uma porra dessa aí. E o cara que se foda pra provar que é inocente, né? Eu entrei em contato com o Alexandre, pedi desculpa pelo pré-julgamento que eu fiz, baseado na minha dor. Ou seja, a mulher usou totalmente de emoção, né? É assim, cara, você não pode confiar em mulher agir com a razão, com justiça. Não dá, não dá. Os homens, no geral, têm aprendido esse estilo de mulher, não têm agido dessa forma. Não é nem tanto por emoção, mas é aquela necessidade de defender mulher. Mas mulher não. Mulher, de fato, ela sente ali e ela quer também matar o cara, né? O emocional. E aí, o que que acontece? Fui analisando fatos, pedi pra... Falei com ele, eu gostaria de saber os fatos. Vi provas muito assustadoras do mau uso da lei Maria da Penha. Eu vi que... Tá, mau uso da lei Maria da Penha. Em primeiro lugar, uma lei de merda, tá? Ponto. É uma lei que não deveria existir. Não existe mau uso em algo que já é ruim. Ela tá sendo usada exatamente da forma que é proposto utilizar. Mas vamos lá. O primeiro laudo, feito por ela. O médico disse que não houve agressão. O segundo laudo do IML foi feito por telefone. Caralho. Porque o próprio perito colocou que ela não esteve lá. Caralho, aí, aí, meu amigo. Tá, tio, tio, tio... Eu fiquei puta aqui já. Já, caralho. Bom, minha senhora, você fala que é o mau uso da Maria da Penha. É o mau uso ou a lei Maria da Penha permite essas aberrações? Me explica aí. Porque se a palavra da mulher basta, então, de certa forma, tá correto. Agora, eu, Jerusa, um ser humano normal, eu tive que ficar nua no IML, tá? É. É um exame constrangedor. Ela, não. O primeiro... Pelo telefone? Como é que é isso? O primeiro laudo dela foi pela Santa Casa. Foi no dia do fato. Ela foi ao hospital. Aí, ela começa a lardear que é constrangedor o exame de corpo de DML, pronto. Aí, vão dizer que não precisa mais, né? E o médico falou, não teve agressão promovida por ação humana nenhuma. Tá escrito lá. Aí, passou uma semana, ela só pediu a protetiva uma semana depois. Mesmo tendo ido na delegacia. Mas, ela só pediu uma semana depois. A protetiva não depende do exame de corpo de DML, não depende dessas coisas. A protetiva é um procedimento hoje considerado básico, tá? Então, não precisa. Ela pediu uma semana depois, ela fez um laudo com o perito do Instituto Médio Legal de São Paulo. Ela tá no Itu. E ela não esteve lá em São Paulo. Uma semana depois. Sim. E este laudo, o próprio perito afirma que não compareceu. Outra coisa, ausência de fotos no laudo. Fotos da lesão. Não existe exame de corpo de delito quando você se diz agredida sem foto. Não. Calma aí. Foto não é prova. Calma aí, cidadão. Uma. Ah, mas tinha que ter a foto. Sim. E se foi ela que se auto-lesionou? Auto-provocou a lesão? Se é uma lesão que ela emulou, simulou, e eu já mostrei, o vídeo é um pouco antigo, com maquiagem. Sim, porque até no TikTok tinha um canal que ensinava mulheres a fazer maquiagem de hematomas. E aí? É por isso que o exame de corpo de delito, ele é básico. Tem que ser analisado o corpo da mulher, até porque o perito, a perita lá, eles vão analisar como foi causada a pancada, em que ângulo, qual talvez seja o objeto, se foi auto-infligida, se não foi auto-infligida. Foto? Foto não é prova. Sem foca da foto. Bom, quanto um... Quer dizer, foto seria prova de outras coisas, mas de lesão, não. No dia seguinte, ela apresentou um programa de televisão linda, loura, maravilhosa. Pessoal, nem a mulher se apresentar machucada é prova. Lembra da Paquita, da ex-Paquita da Xuxa, que se cortou com um prego para dizer que foi o marido, e a valência dele é que no prédio tinha câmera e pegou ela, porque se não fosse a câmera, ele ia ser preso? Nem às vezes você apresentar, a mulher chegar lá apresentar, então tem que ter a prova é gravada hoje, o correto teria que ter a prova gravada. Aí é foda, né? Porque ainda assim, a prova gravada, a mulher pode ter forjado a situação para incriminar o cara, como o caso do Thompson Flores. Cara, meu irmão, hoje você está na mão da mulher, você está na mão da mulher, acabou, não tem conversa, entendeu? Tudo é passivo de falsificação hoje, pessoal. Porque ela é muito bonita. E também compareceu à noite numa festa, onde ela carregou o sobrinho no colo, no braço machucado, sobrinho com 31 quilos, tem foto, tem tudo isso. Então assim, eu fui vítima de violência, ninguém toma um cú, né? Passa um terror desse, que no outro dia está festejando. Eu queria saber qual o contexto dessa vítima de violência aí. Até fiesta de filho você cancela. Então, diante do conjunto probatório, de testemunhas que trabalharam com eles, que afirmam que nunca houve qualquer agressão da parte dele, escutando áudios da Ana Hickman, demonstrando que aqueles vídeos que saíram no YouTube, na mídia, os recortes do Alexandre sendo mal educado, grosso, vamos dizer assim, abusador. Na verdade, era um roteiro que eles seguiam, era como se fosse um reality show. Eu, eu e tá lá também no Ricardo Feltrin, esses áudios pra todo mundo ouvir, ela dizendo, olha, eu quero que ele passe de mauzinho e eu de boazinha. Pra fazer o personagem. É o personagem que era, que ele concordava com esse personagem, pra quê? Pra ter like, engajamento, era um combinado entre eles. Então, diante de todos esses fatos, eu só posso pedir a ele perdão. Pelo julgamento que eu fiz, o que eu fui, eu não posso ter um julgamento de ser humano comum. Eu tenho, como uma operadora do direito, eu tenho que ter um julgamento comum. Quer dizer, ela é o que? Advogada? Tá, ela não pode ter um julgamento comum, mas lá no início do vídeo ela fala que, ah, como mulher, ah, eu me compadeci, aqui ó, tá 3,33. É o que que ela fala. Nesse local que eu estou, eu fui a favor de Ana Hickman. E aí, passado-se o tempo, tomando pé das evidências, porque essas coisas também chegam até a mim, eu entrei em contato com o Alexandre, pedi desculpa pelo pré-julgamento que eu fiz, baseado na minha dor. Ou seja, cadê agora o seu profissionalismo? Baseado no que você passou, aí você acha que toda mulher passa e se a mulher falou, ela tá apanhando porque você supostamente apanhou? É perigoso, né? Uma pessoa que atua com direito, falar isso aí, né? Eu acho perigoso, né? Baseado, ah, se eu apanhei, todo mundo apanhou. ...do direito, eu tenho que ter um julgamento com base no contraditório. Eu não sou da turma do mimimi. Ué, mas você não fez isso, né? Você não fez isso. Mexeu com uma, mexeu com todas, comigo, isso funciona. Não funciona, mas no início você falou o quê, senhora? Você assumiu que Ana Hickman era vítima porque ela falou e supostamente porque você também já tinha passado por agressão. Ah, pelo amor de Deus, cara. Como é que você confia no julgamento de uma pessoa dessa, mano? Não dá, não é isso? Ana, mexeu com a vítima, mexeu comigo. Não interessa quem seja. Ah, agora, né? Agora que você sabe das provas, né? Agora. Lá no início, não. Aí se você julga, se você está no papel de julgar o Alexandre Corrêa, você julgaria lá no início como condenado, não é isso? E aí depois, pra consertar a merda? A cagada que você fez? Baseada apenas em sua emoção. Cadê seu profissionalismo, como você cita? E nesse aspecto, diante de tudo, Alexandre Corrêa tem meu apoio. Agora. Puta que pariu, ó, velho. Eu fico possesso. Aí vamos ver os comentários. Muita gente, usem o cérebro. Uma mulher que sofreu abuso não assume outra relação tão rápido. Ah, tá bom. Tem trauma e não faz isso. Pior é, Edu Guedes também foi acusado de espancar a ex. Junte as pessoas. Ana Hickman é psicopata mentirosa, enganou a muitos e é narcisista. Acordem. Isso eu penso a mesma coisa. Ainda bem que tem pessoas que estão vendo a verdade. Exatamente. Cara, eu queria ver só o comentário delas na hora que saiu o caso. Eu queria ver se elas estavam realmente com essa opinião aqui de defender o Alexandre Corrêa. Eu queria ver na hora que saiu, que pipocou. Ah, Gideon, mas não. Eu tô aqui como testemunha que na hora que saiu eu já sabia que tinha alguma coisa errada. Eu já sabia que tinha alguma coisa errada. Porque, galera, eu vejo isso o tempo todo. Foi para a mídia? Pode ter certeza que tem alguma coisa errada. Gente, esse homem Alexandre é um ogro. Todo mundo sabe disso. Essas mulheres estão a favor do Alexandre. São mulheres mal amadas. Olha aí, Osangela. Mal amada. Essa Ana é uma mulher dissimulada, traidora e sem caráter. Nem pensou no filho. Qual mulher? Qual mulher pensa no filho, velho? Ele pode até ser ogro, mas a Ana é mentirosa. Se o Alexandre Corrêa é ogro... Ela vai me achar um troll. Os vídeos deles eram todos planejados por Ana. Ela fazia o roteiro. É, era a porra do reality. Os vídeos estão... Se é ogro ou temperamental... Ou temperamental está na natureza humana. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Mas usar mentiras para prendê-lo já é psicopatia. Quem a defende sabendo o que ela fez é mau caráter. Eu também julguei como violento por não saber os roteiros dos vídeos. Era escrito por ela. Ah, o cara é violento porque só falava grosso. O cara é violento. Batedor de mulher, é por isso. Porra, então eu devo espancar. Eu devo dar umas três surras por dia na minha mulher. Baseado no que eles estão falando aqui. Se o cara for grosso, falar grosso. Aí o cara é batedor, é violento. Então eu ando espancando minha família, né? E eu nunca levantei um dedo para os meus filhos. Ai, ai, velho, velho. Puta que pariu. Exatamente como eles. Porra, é isso aqui. Tesouro! Caralho! Fechar o vídeo com chave de merda. Quando o pagamento do marido cai. Prostituta, né? Prostituta dentro do casamento. Muito comum. Até dentro das igrejas hoje. Infelizmente. É isso aí, galera. Então, ó. Dá para confiar no julgamento de pessoas assim? Tudo bem. Parabéns para a moça aí reconhecer e ir a público. Parabéns. Parabéns. Mas, mas você fez o que você criticou aí no pessoal da turma do Mimimi. Você olhou porque era mulher e logo assumiu que era vítima. Isso é perigoso. Porque se você estivesse no poder de julgar o Alexandre Correia, você tinha jogado o cara na cadeia. E aí? Para consertar depois. Aí fica fácil, né? Dizer, ah, eu errei. Foi mal. Enfim. É isso aí, galera. Valeu. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.